Se você utiliza microfones que não dependem de Fenton Power, hoje eu trouxe dois produtos muito legais pra vocês. O Portable Interview 7 e o Portable Base 7 da Sennheiser. Pra quem não conhece, a linha XSW Digital da Sennheiser é o novo sistema wireless da marca, tá? Tem vários produtos dessa linha que vem com o microfone, tanto de mão quanto lapela, mas o que eu trouxe hoje pra vocês aqui vem apenas o transmissor e o receptor, tá? E o que eu mais gosto nesse produto é a praticidade pra você conectar na sua câmera, no seu microfone e começar a gravar. É muito simples, muito ágil e, meu, acelera muito o seu processo, tá? Sem contar que você não precisa fazer sincronia de áudio depois na pós-produção, porque o arquivo de áudio vai direto pra sua câmera. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês aqui é o HT81, que é o microfone que eu mais utilizo pra fazer os vídeos aqui do canal. E, utilizando o sistema XSW Digital da Sennheiser, você transforma ele num microfone de mão. Então, se você tiver que fazer a entrevista com alguém ou fazer alguma produção externa, você pode estar utilizando, né, esse sistema pra agilizar ainda mais o processo do seu trabalho. Inclusive, você pode usar um dead cat como esse aqui pra reduzir ainda mais o ruído do vento. Então, super recomendo pra você que vai fazer filmagens externas e quer fazer o melhor áudio possível. Mas e se você não tiver um microfone XLR? Você pode estar utilizando o Portable Base 7 pra usar em microfones que seja de entrada 3,5mm. E eu vou mostrar agora pra vocês. Como vocês podem ver, esse microfone não tem saída XLR, né? A saída dele é 3,5mm. Aqui na minha mão tá o XSW Digital, né, o transmissor. E na câmera tá o receptor. Pra fazer o pareamento é igual ao anterior, então não tem nenhum truque. E vocês podem ver que a qualidade do áudio fica muito, muito boa mesmo. Então, se você precisar fazer alguma entrevista, você pode estar utilizando esse sistema com microfones como esse aqui, que é um microfone de entrada e o áudio vai ficar impecável. Sem contar que ele já vai estar anexado no arquivo de vídeo na sua câmera. O que vai te poupar aí bastante tempo na hora de fazer sua pós-produção. E isso não se resume apenas a microfones de mão. Você pode estar usando um headset, caso você faça vídeos em movimento. Por exemplo, na academia, você quer fazer um vídeo mostrando como fazer algum exercício e gravar pros seus alunos, você pode estar utilizando esse sistema pra fazer esse vídeo sem problema algum. Como vocês podem ver, ó, eu tô usando o headset e o Portable Base Set da linha XSW Digital. E funciona perfeitamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo assim que eu ver. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.